Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouquinho da cerimônia de entrega de 720 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no condomínio Vista Alegre. Neste momento, ela visita uma das unidades do condomínio que serão entregues logo mais em cerimônia oficial em São Gonçalo. O condomínio Vista Alegre fica localizado entre a estrada do Mundel e a rua Pereira Sampaio. São dois condomínios, Vista Alegre 1 e 2. Eles vão beneficiar cerca de 3 mil pessoas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram investidos aproximadamente 45 milhões de reais na construção dos apartamentos de 1 e 2 quartos e também nos adaptados para pessoas com deficiência, que é esse que a presidenta Dilma visita neste momento. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, além da construção dos condomínios, obras de pavimentação, drenagem e urbanização estão sendo feitas na região. Uma escola, uma creche e uma unidade de saúde da família também serão construídas junto aos empreendimentos. Ainda segundo a Prefeitura, os condomínios serão entregues com redes de água e esgoto prontas. Você vê aí nas imagens um dos prédios, um dos edifícios do condomínio Vista Alegre, que será feita a entrega oficial logo mais em cerimônia com a presidenta Dilma Rousseff. Ela está visitando um dos apartamentos desse prédio, apartamento com acessibilidade, adaptado para pessoas com deficiência. O condomínio Vista Alegre fica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fica localizado entre a estrada do Mundel e a rua Pereira Sampaio. Cerca de 3 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega dos apartamentos do condomínio habitacional. Foram investidos, segundo a Caixa Econômica Federal, 45 milhões de reais na construção dos apartamentos. São apartamentos de um e dois quartos. E também apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. Segundo informações da Prefeitura de São Gonçalo, além da construção dos condomínios, obras de pavimentação, drenagem e urbanização estão sendo feitas na região. Uma escola, uma creche e uma unidade de saúde da família também serão construídas junto aos empreendimentos. Ainda de acordo com a Prefeitura, os condomínios serão entregues com redes de água e esgoto prontas. A presidenta Dilma Rousseff está em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, visitando uma das unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que serão entregues em cerimônia daqui a pouquinho. Daqui a pouco ela também vai aparecer aí na janela de uma dessas unidades. Ela está visitando um dos apartamentos, os apartamentos de um e dois quartos, que serão entregues em cerimônia logo mais. Um pouco mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff também participou, no Rio de Janeiro, da formatura de mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Você vê aí nas imagens a presidenta Dilma, na janela de uma das unidades habitacionais, junto com os moradores, fazendo essa vistoria, como ela mesma gosta de dizer, verificando, averiguando todos os itens entregues dentro do apartamento, junto aos moradores que vão receber logo mais a chave desse apartamento na cerimônia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma, ao lado do governador do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Pezão. Ressaltando que os apartamentos que serão entregues têm um e dois quartos e também são adaptados, algumas unidades são adaptadas a pessoas com deficiência. Os condomínios terão obras de pavimentação, drenagem e urbanização e também vão contar com escola, creche e unidade de saúde da família. Todas essas infraestruturas vão ser entregues junto dos empreendimentos. Os condomínios terão ainda, vão contar ainda, com redes de água e esgoto prontas. Nós vamos voltar daqui a pouco com mais informações sobre essa cerimônia sobre a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.